Oi, eu tô aqui gravando outro vídeo e bom, no vídeo de hoje nós estamos aqui, meus amigos, para mais um vlogzinho aqui no canal, exatamente, e eu declaro aberta, então, a nossa série de spoilers de Renascer e Desindicar, exatamente, nós tivemos mais cedo aí um vídeo comentando sobre todas as mecânicas presentes na coleção que chega aí durante esse mês de setembro de 2020, beleza? Se você não assistiu aquele vídeo ainda, eu recomendo fortemente que você assista, porque eu faço aquele vídeo justamente antes do início da série de spoilers, para que a gente não precise ficar se repetindo o tempo todo sobre quais são as mecânicas, sobre o que cada uma delas faz, então, quando eu precisar falar, essa carta aqui tem reforçar, eu não necessariamente o tempo todo, volta e meia eu vou falar para reforçar, né? Ficou perdão da piada, foi sem querer, mas enfim, para reforçar na nossa memória, a gente não esqueceu o que a habilidade faz, mas eu recomendo muito que você assista, primeiro link na descrição, clica aí e confere quais são e como funcionam as mecânicas de Renascer, Desindicar, beleza? Porém, de qualquer forma, hoje nós vamos conversar sobre, mano, Planeswalkers, cartas míticas, muita rara da hora que surgiu, ciclo de terrenos, tem uma porrada de coisa que saiu logo nesse primeiro dia, na verdade, duas cartas saíram alguns dias atrás, né? O Jayce e a Nahiri, a gente vai falar sobre elas também, mas muitas cartas saíram hoje, dia primeiro, e agora, mano, é loucura, né? Hoje tem vídeo, amanhã tem um vídeo falando sobre as novidades do Magic para o ano que vem, e aí à noite já tem um outro episódio de spoiler, então vai ser uma loucura, vai ter muito conteúdo da hora aqui no canal, por isso é muito importante que vocês avaliem os vídeos positivamente, se vocês gostaram, ou negativamente, se vocês acharem que o conteúdo não está legal, comentem alguma coisa positiva, engajem com o vídeo, porque é muito conteúdo e o YouTube, às vezes, volta e meia, não manda vídeo para todo mundo, então, sempre que você ver um vídeo nosso aí na sua timeline do YouTube, considere, né, no feed de inscrições, considere clicar, assistir, tenta deixar um comentário, isso tudo é muito importante para a gente aqui, beleza? Antes de nós irmos para o início dos nossos spoilers, um recadinho muito breve do André do passado. Pessoal, tem um site que me acompanha desde que eu aprendi a jogar Magic, um site que eu acesso literalmente toda semana, desde que eu aprendi a jogar o jogo lá em 2012, esse site é a Liga Magic, o maior site de Magic da América Latina. Além de te oferecer diversos artigos escritos por alguns dos melhores jogadores do país, além de você ter acesso ao mercado do Magic para ficar por dentro das mudanças de valores e flutuações e etc, além de ter acesso a leilões e negociações com diversos jogadores, eu mesmo tenho centenas de negociações feitas pela Liga Magic, eles estão de aniversário nesse mês de setembro, então, eles estão sorteando 19 caixas de Renascer Desindicar em comemoração aos 19 anos de existência. Para você participar desse sorteio, tudo que você precisa fazer é utilizar o Marketplace da Liga Magic. A cada R$100 em compras feitos pelo Marketplace, você ganha um cupom para poder participar desse sorteio. O que é o Marketplace, André? Bom, basicamente, se você estiver procurando por uma carta específica, você pode simplesmente procurar lá o nome da carta, e a Liga Magic faz o trabalho de agregar várias lojas num lugar só para você ter acesso à carta em diversos valores, você pode aplicar filtros, é muito bacana, e a cada R$100 em compras ali, você ganha acesso a um cupom. Bom, acontece que, se você usar o código UMOTIVO19, você dobra o valor da compra no que tange cupons. Então, enquanto uma compra de R$150 normalmente te daria um cupom só, uma compra de R$150 vai contar como R$300 para fins de cupons, e você ganha 3 cupons. Olha só que delícia. Então, se você quiser participar desses sorteios, e obviamente ter acesso às cartas que você precisa, de uma forma muito bacana e em conta, eu recomendo muito que você conheça a Liga Magic, que vai estar aqui na descrição do vídeo, tudo o que você precisa saber, belezinha? Mais informações e detalhes também aqui na descrição, e eu acho que é isso aí. Continue com o vídeo de hoje. Bom, meus amigos, sem mais enrolações, então, vamos para o que interessa, vamos conversar um pouquinho aqui sobre Renascer de Zendikar, começando com uma mítico rara sensacional chamada Tazri, Beacon of Unity. 5 manas, 4 ou 6, ela é uma criatura lendária humano guerreiro, ela custa 1 a menos para ser conjurada para cada carta na nossa party. Até o momento da gravação desse vídeo, nós não sabemos como party foi traduzido. Se ficou grupo, se ficou tropa, se ficou festa. Festa não pode ter ficado, pelo amor de Deus, né? Mas depois de terem traduzido mil como triturar, eu já não duvido mais de nada, né? Sei lá, party pode ser bolacha recheada, a gente não pode saber, a tradução do Magic é muito louca, mas enfim. Vamos lá. Ela custa 1 a menos para cada criatura na nossa party. A gente pode pagar 8 manas ou qualquer combinação de 2 manas genéricas e 1 mana dessas cores aqui. Para quem não está ligado, para quem nunca viu isso, acho que vale até a pena a gente falar rapidinho. No caso, quando tem ali o custo 2 genéricas e 1 azul, significa que você pode pagar 1 dessas 2 coisas, tá? Você pode pagar ou 2 manas de qualquer cor ou 1 mana azul. Então você pode ativar essa habilidade por 4 manas no melhor dos cenários ou por 8 manas... Mano, o chefe está tomando um banho louco lá atrás aí. Ou por 8 manas no pior dos cenários, tá? E aí você olha as 6 cartas do topo do Grimório, pode revelar até 2 cartas de Clérigo, Ladino, Guerreiro ou Mago e ou Aliados, aliado, né? Do nosso... dessas 6 cartas que a gente revelou. Colocá-las na mão e o resto a gente coloca no fundo do Grimório em uma ordem aleatória. Assim, uma carta da hora porque ela pode funcionar como Commander de Party, né? Porque ela é lendária e tem essas 5 cores aí. E a gente também pode usar ela num deck de Party. Porque assim, ela é uma guerreira ponto. Então nós já temos uma criatura na Party. Beleza. E aí se a gente tiver uma outra criatura, a gente já pode fazer essa habilidade, por exemplo, por 6 manas, né? Ok. Talvez por... deixa eu ver... 1, 2... é, por 6 manas. Talvez seja interessante. Se a gente tiver, na verdade, 2... é, 6 manas, exatamente. É complicado isso aqui, mano. Confuso. Então se a gente tiver, por exemplo, 3 criaturas, a gente faz por 5 manas, né? Beleza. Da hora. Bom, então, vamos ver que tipo de deck que é essa carta que acaba jogando. Temos o Jace, Mirror Maid, 3 manas, um Planeswalker Jace, né? Entra com 4 marcadores de lealdade. Ele tem Kicker 2. É a primeira vez na história do Magic que nós vemos aí um Planeswalker com Reforçar. Significa que a gente pode pagar 2 manas a mais na hora de conjurá-lo. E aí, nesse caso, ele entra no campo e vai criar uma cópia dele mesmo. Exceto que é uma criatura não lendária, né? Um Planeswalker não lendário. E ele vai entrar com 1 de lealdade só. Então, ao invés de você criar uma cópia que entra com 4 de lealdade, que é o caso dele, você vai fazer uma cópia que entra com 1 de lealdade só. Então, você vai poder, tipo, ainda assim, usar o mais 1 e o 0, porque whatever, não tem nenhum menos nele. Mas você não vai poder, por exemplo, deixar ele tão exposto assim, porque qualquer ataque, qualquer Brand, já vai matar ele, porque, bom, ele tem 1 de lealdade, né? Mas, beleza. O que ele faz, então? O mais 1 dele, Videncia 2. Não é Card Advantage, é só um Card Selection mesmo. E o 0, aí sim você compra uma carta e revela. Você remove o número de marcadores de lealdade igual ao custo de mana convertido dessa carta do Jace Mirror Maid, beleza? Assim, pessoal, é difícil dizer se esse tipo de carta é bom ou não. Tipo, o fato de você poder criar cópias dele é legal, porque você pode criar bastante Card Advantage. Tipo, você paga 5, cria 1 com 4 de lealdade e o outro com 1. Aí você usa o mais 1 deles, de um deles, pra usar o Scry 2 e o outro pra comprar uma carta. E aí tirar, tipo, pouca lealdade dele, talvez, tipo, 1 de lealdade só ou 0, né? Você pode, tipo, dar um 0 nos 2 e comprar a carta com as duas coisas. Talvez perder um deles no processo, mas whatever. Você fez ele de graça pelo Kicker. É difícil. Essa carta ou pode jogar muito ou pode não ver jogo nenhum. Tipo, eu vejo ela jogando num deck tempo. Quem sabe num deck control. Mas vai depender muito de como vai ficar o meta depois. Mas a carta é interessante. É um Planeswalker de custo 3 com Kicker. Tipo, é perigosa, tá ligado? É bastante perigosa. Temos aqui a Drana, The Last Bloodchief. 5 manas, 4, 4, voar um vampiro clérigo. Eu adoro a Drana. Eu adoro vampiros no Magic, vocês sabem disso. É minha tribo favorita. Então, quando eu vi que ela foi reprintada, eu fiquei bastante feliz. Ela tem voar. Ela, quando ataca o jogador defensor, escolhe uma criatura não lendária que esteja no seu cemitério. Não no cemitério dele, no seu. E você coloca essa criatura no campo de batalha com o marcador mais um mais um. E é um vampiro além de seus outros tipos. Então, tipo assim, se você vai durante os primeiros turnos baixando criaturas. Elas vão morrendo e tal, não sei o que. Você baixa a Drana. É só começar a bater com ela que essas criaturas vão voltando pra sua mesa. É claro que o oponente vai sempre pegar as criaturas mais fraquinhas primeiro. Aquele drop 1, aquele drop 2. Mas, eventualmente, as opções acabam. E aí, mano, coisas grandes vão começar a entrar no campo. É claro que uma outra coisa que você pode fazer é criar uma espécie de Reanimator. Em que a única criatura além da Drana seja criaturas gigantes que vão estar no cemitério. Então, você bate com a Drana. O oponente é obrigado a trazer uma galta, no caso do histórico, por exemplo. Ou trazer, enfim, uma criatura gigantesca do seu cemitério pra mesa. Que vai ser um vampiro com o marcador mais um mais um. Então, fica aí uns combinhos que a gente pode pensar com ela. Com certeza, uma carta bem interessante. Temos aqui a Nahiri. Here of the Ancients. Eu acho que é isso. Eu não sei se é higher ou here ou hair. Eu não conheço essa palavra, na verdade. Here, talvez. Enfim. Aqui dos Ancients. Quatro humanas. Quatro marcadores de lealdade. Ela tem três habilidades. O mais um. Ela cria um core guerreiro. Mas é um barra um. E quando entra, você pode anexar o equipamento a ele. Que você controla. O menos dois. Você olha as seis cartas do topo do seu grimório. Você pode revelar um guerreiro ou equipamento deles e colocar na sua mão. O resto você coloca no fundo em uma ordem aleatória. E o menos três ela vai causar dano à criatura ou Planeswalker, alvo de acordo com o dobro de equipamentos que você controla. Então, assim pessoal, eu não quero ser o cara pessimista e tal, mas é muito difícil o equipamento funcionar no Magic. A gente tem alguns equipamentos pontuais que são insanos. Você tem ali GT de Umezawa. Você tem as Swords. Sword of Fire and Ice. Sword of Fist and Feminine, por exemplo. Você tem a Brasolâmina atualmente que é muito boa. E existem muitos equipamentos bons. Mas é difícil um deck de equipamentos funcionar. Porque você tem que pagar para baixar o equipamento. Pagar para anexar o equipamento. Geralmente é ruim. É justamente por isso que a Brasolâmina é tão boa. Porque você consegue fazê-la de graça. Pagando duas manas vermelhas só. A Nahiri pode ajudar nisso, no sentido de anexar de graça um equipamento muito grande. Vamos ver. Eu espero muito que eles tragam bons equipamentos nessa coleção. Porque eu adoro equipamentos. Mas a gente geralmente não tem condição de vê-los. Porque não tem carta suporte boa o suficiente para isso. Então, eu quero cartas que ganham mais tanto, mais tanto. Por estarem anexadas. Por estarem equipadas por alguma coisa. Eu quero equipamentos que, mano, sejam realmente da hora. Tipo, a Brasolâmina é um bom exemplo. Ela é vermelha. Poderia jogar num Boros Agro, por exemplo, de equipamentos. A gente vai tentar fazer esses decks funcionar. Mas vamos lá. O histórico do Magic não é tão favorável assim para equipamentos. Mas tudo bem. Temos aqui a Nissa of the Shadowed Bots. Quatro humanas. Ou Shadowed Boots. Eu não conheço. Então, as palavras... Realmente, o meu inglês é ok. Mas são as palavras que eu nunca ouvi na minha vida. Vocês comentam aí o que significa isso. Quatro humanas. Ela entra com quatro marcadores de lealdade. E ela tem Landfall. Então, enquanto o Jace tem Kicker, ela tem Landfall, que é aterragem. Então, sempre que o terreno entra no campo de batalha sob o nosso controle, a gente coloca o marcador de lealdade nela. É, exatamente. Mais um. Desvira o terreno-alvo. Ele se torna um 3-3 com ímpeto e ameaçada até o final do turno e ainda é um terreno. Então, é muito parecida com o mais um da Nissa de custo 5, de Guerra da Centelha. Só que aquela Nissa, ela dobra a sua mana. Ela faz com que as suas florestas adicioneem uma mana a mais. Essa aqui, ela vai desvirar o terreno. Só que, além de dar ímpeto, ela vai dar ameaçar também. Coisa que a Nissa anterior não dava, né? E o menos 5 dela, você pode colocar uma criatura com custo de mana convertido igual ou menor que o número de terrenos que você controla no campo de batalha sob o seu controle, da sua mão ou do seu cemitério, né? Com o marcador mais um mais um. Então, assim, é uma carta muito da hora, né? Tipo, ela é bem forte, me parece. A princípio, porque com cartas como, sei lá, Passagem Fabulosa, ela já vai trigar duas vezes. Você já pode usar o menos 5 no próprio turno que ela entra, né? E aí, tipo, menos 5 já te pode fazer reanimar alguma coisa muito forte ou colocar da mão alguma coisa muito forte. Então, assim, cara, eu particularmente achei uma carta muito legal, muito forte mesmo. Vamos ver em qual tipo de deck que ela vê jogo aí, quem sabe no Sultai Ramp, que a gente já tá vendo, como uma carta de suporte bastante legal junto com o Uru e companhia, né? Temos aqui o Legion Angel, 4-4-3 voar. Quando ele entra no campo de batalha, você pode revelar uma carta com o nome Legion Angel de fora do jogo e colocar ela na sua mão. Então, basicamente, o que você vai fazer com ela? Você vai deixar, tipo, uma ou duas cópias no main deck e uma ou duas cópias no seu sideboard. E aí, você vai baixar ele, pegar um do seu sideboard, botar na sua mão, baixar de novo e você vai fazendo isso. É uma carta, tipo, é tipo um self-assembler, né? Digamos assim. Mas, ao invés de buscar do deck, você busca de fora do jogo. Carta mediana, porém, assim, é um card advantage muito legal e no deck certo ela pode fazer um estrago. Confunding Cunadrum. Olha só, mano. Duas manas do encantamento que entra comprando uma carta. Sempre que um terreno entrar no campo de batalha sob o controle de um oponente, se aquele oponente já baixou um outro terreno naquele turno, sob o controle dele, ele tem que retornar um terreno que ele controla pra mão. Então, assim, o cara fez um terreno. Show, é isso. Magic é isso, baixar um terreno por turno, pitel, tranquilo. Ele baixou outro no mesmo turno. Ele já tá querendo quebrar as regras do Magic. O Confunding Cunadrum vai fazer com que ele tenha que devolver um terreno pra mão. Porque, mano, você tá baixando dois terrenos por turno, não é assim que o jogo funciona, ou pelo menos não foi assim que ele foi desenhado pra funcionar. Então, você tem que voltar um terreno pra sua mão. Atualmente, no Standard, essa carta não teria tanto efeito assim. Ela é ótima contra Uro, por exemplo, porque o cara vai ter que perder o ramp do Uro. Só que, mano, o Uro faz tanta coisa que, tipo, além de baixar o terreno adicional, ele lava, passa a cozinha, dá 3 de vida, compra a carta, leva o seu cachorro pra passear, busca, entendeu? Ele vai na banca comprar um gibi pra você. O Uro, ele faz tudo isso e muito mais. Então, assim, eu não sei se você usaria isso única e exclusivamente contra Uro. Se você tiver um meta com, além de Uro, Growth Spiral, Explore, aí beleza, ok. Mas eu vejo muito isso aqui jogando em outros formatos, como, por exemplo, o Modern da Vida, num side contra Ramps, num side contra Deck de Valakult, por exemplo, que usam algumas dessas cartas que eu falei. Então, sei lá, vamos ver o que acontece. Quem sabe até mesmo contra Fatlands, né, mano? Porque isso para Fatland, na verdade. Então, interessante, cara, interessante. Bem da hora. Temos aqui o Covered Price. 5 manas, um feitiço, ele custa uma menos pra cada criatura no nosso party, no nosso grupo. Procure o seu Grimório por uma carta, coloque na sua mão, depois embaralhe o Grimório. Se você tem uma full party, ou seja, se você tem um clérigo, um ladino, um guerreiro e um mago, você pode conjurar uma carta de custo 4 ou menos da sua mão sem pagar o custo de uma. Então, a ideia é fazer isso aqui por, tipo, uma mana, saca? E aí, depois, tipo, buscar alguma coisa de custo 4 e fazer de graça. Isso não parece tão forte porque é difícil você conseguir uma party completa tão cedo. Mas a gente vai ver algumas outras cartas durante o vídeo de hoje que são muito boas com essa carta aqui, tá? Essa aqui, por exemplo. O Tajuru Paragon, 2 manas 3 e 2, ele é um elfo. Primeiro efeito dele. Ele é também um clérigo, guerreiro, mago ou ladino. Falei na ordem errada, mas é isso aí. Ou seja, você consegue fazer aquela carta de custo 5 que a gente viu agora no turno 3, pagando uma mana preta só. Então... Cara... Essa carta aqui tá com cheiro de que vai dar merda, velho. Porque ela é um elfo 2 manas 3 e 2. Tipo, já passou no teste, tá ligado? Ela entra no campo, se foi quicada, pagando 3, ela revela as 6 cartas do topo. Pode colocar uma carta que compartilha um tipo de criatura com ela na mão, beleza, tal. Já criou valor. Mas 2 manas 3 e 2, que é tudo isso, me parece muito bom com os decks de party. Vamos ver. Com certeza vamos usar ela em deck de party, né? Sem sombra de dúvida. Uma outra criatura verde muito da hora é a Lotus Cobra. Ela é um reprint, né? Uma carta que a gente tem aí no Médica há um bom tempinho já. Dizem de cara original, se não estou enganado. Duas manas 2 e 1, tem Landfall, é uma cobra, uma acroba. Quando um terreno entra em campo de batalha sob o nosso controle, a gente adiciona uma mana de qualquer cor. Então, a gente baixa ela no turno 2, no turno 3 baixa um terreno. A gente tem a mana que aquele terreno adiciona originalmente. E a gente ainda tem a mana que a Lotus Cobra vai dar pra aquele terreno ter entrado no campo. Se esse terreno for uma Fatland, no caso do Modern e outros formatos, a gente adiciona duas manas. Porque aquele terreno entra, adiciona a mana pela outra cobra. Você vai lá, sacrifica, busca outro terreno, adiciona mais uma mana. Então, você tem três manas, que são um terreno por cada turno, mais duas manas dos triggers. Você tem, tipo, cinco manas no turno 3. Isso se você não rampou no turno 1 ou 2. Então, tipo... É bem forte, cara. Essa carta é insana. Vamos ver como ela vai se comportar no Standard. Mas ela é tipo um druida do paraíso. Às vezes melhorado, às vezes piorado. Temos o Omneth, nosso amigo Dolinho. Quatro manas, quatro, quatro. Entra em campo comprando uma carta. Essa habilidade dele é um pouquinho complicada, então eu vou tentar resumir. Ele tem aterragem. Se um terreno entrou no campo sob o nosso controle, se foi o primeiro terreno a entrar, a gente ganha quatro pontos de vida. Se ele foi o segundo terreno a entrar, é que, assim, a habilidade tem que resolver. Não está relacionado com os terrenos e sim com a habilidade do Omneth. Mas, enfim. Se foi a segunda vez que essa habilidade resolveu, né? Do terreno entrar no campo, do Landfall, você adicionou uma mana de cada cor do Dolinho. Se foi a terceira vez, ele causa quatro de dano a cada oponente e a cada Planeswalker que você não controla. Pena que não é para cada criatura que você não controla, mas cada Planeswalker já é bastante bom, assim. Então, tipo, bem da hora. A carta é muito forte. Eu não sei se é melhor que o Dolinho original, porque o Dolinho original é muito bom no deck de Elementais. Elementais. Esse aqui já não sei se ele vai funcionar tanto nesse tipo de deck. Mas ele se cicla. Tipo, é muito da hora. Você pode fazer ele no turno três com a Loto Cobra, por exemplo. E aí já começar a baixar passagens fabulosas que vão trigando e vão fazendo isso um monte de vezes. Então, bem legal mesmo. Temos aqui a Linvala, Shield of Seagate. 3, mana 3, 3 voar. É um anjo mago lendário. Então, ele já conta aí para a sua party. Inclusive, ela tem isso na habilidade, né? No início do combate do seu turno, se você tem uma full party, ou seja, se você controla lá o clérigo, o guerreiro, o ladino e mago, você pode escolher uma permanente que não seja um terreno que o oponente controla. até o final do seu próximo turno, ou melhor, até o seu próximo turno, ela não pode atacar nem bloquear e as habilidades ativadas não podem ser ativadas. E se você sacrificar ela, você pode dar ou resistência magia ou indestrutível para todas as criaturas que você controla nesse turno. Então, mano, muito da hora essa carta aqui. Tipo, 3, mana 3, 3 fly já é muito bom. No W fly, por exemplo, só pelo sacrificar ela e dar resistência magia ou indestrutível para todo mundo me parece bem forte e o fato de você talvez colocá-la num deck que tenha ladinos e etc. Tipo assim, a gente já tem um B ladinos. Você pode fazer um Esper ladinos com isso, com mago, e aí só precisa depois de um guerreiro e de um clérigo. Tem clérigos pretos, tem guerreiros brancos. Vamos ver, vamos ver. Parece interessante. Temos aqui um clérigo, o Ora Skycave Herofam. 4, mana 3, 3, life link. É um core clérigo. É vínculo com a vida, no caso, né? Quando ele ou outro clérigo que a gente controla morre, a gente retorna um clérigo com um custo de mana convertido menor do nosso cemitério para o campo de batalha. Então, morreu um clérigo de custo 3. A gente pode retornar um clérigo de custo 0, 1 ou 2 do nosso cemitério para o campo. Isso é muito legal. Essa carta aqui é lendária, inclusive, um dos poucos clérigos lendários que a gente tem. Então, você pode usá-lo como comandante, né? Se você gosta muito de clérigos e quer um deck baseado neles, me parece uma boa pedida. Temos, então, o Zaret Sun, the Trickster. 5, 4, 4. Ele tem lampejo. Ele é um merfolk ladino, olha só. É um Aquaman diferenciado aí. Ele tem 4 humanas. Se você pagar, você retorna uma criatura embloqueada. Embloqueada, não. Uma criatura que não foi bloqueada. Que você atacou, né? Você paga 4 humanas. Você atacou com o bicho? Beleza. Pagou 4 humanas porque ele não foi bloqueado. Você retorna ele para a sua mão. Aí você baixa, então, o Zaret atacando e virado. Então, você troca uma criatura pela outra, beleza? Eu estou querendo complicar habilidades fáceis. Isso aqui tem nome, é Ninjutsu. Uma habilidade antiga do Magic, lá de Kamigawa. Que agora, pelo jeito, voltou sem a palavra Ninjutsu, mas voltou assim. Enfim. Quando ele causa dano de combate a um jogador, você pode colocar uma permanente que você controla, né? Você pode colocar uma carta de permanente do cemitério daquele jogador no campo de batalha sobre o seu controle. Da hora. Então, o que você quer fazer aqui? Primeiros turnos, você vai lá e mata alguma coisa do seu oponente. Ou descarta alguma coisa dele. Aí você bate com o bicho. Seja ele imbloqueável ou não. Você bateu. Paga 4 humanas. Dá o Yeye, Gluglu. Tira aquela criatura que era inofensiva até então. Baixa. Então, o Zarete. Ele está batendo, retornando. Aquela coisa que você matou para o seu campo. Seu oponente tomou o balão aí, né? Porque a carta é sensacional. Adoro. Ninjutsu pega o oponente desprevenido. Sempre faz ele jogar errado. Porque ele fica, tipo, hum... Esse bicho 3-3 aí... Não queria tomar esse dano, né? Mas vai que ele tem o Zarete. Vou bloquear. Aí ele faz um bloque ruim, perde a 2-2 dele e você nem tem o Zarete na mão. Mas deu a entender que sim. Então, isso é sensacional. Temos o Cleric of Life's Bond. 2-2-2-2. Um vampiro clérigo. Sempre que outro clérigo entra no campo de batalha sob o nosso controle, a gente ganha 1 ponto de vida. Quando nós ganhamos vida pela primeira vez em cada turno, a gente coloca o marcador mais um mais um nele. Então, cartinha simples. É um ótimo drop 2 para um deck de clérigo sem problema nenhum, tá? E agora nós temos aqui para fechar o ciclo de terrenos que foi anunciado hoje, né? Que são esses terrenos aqui duais, digamos assim, né? Eles são terrenos Double Face. Então, em um lado você tem a parte da frente, né? Essa aí, por exemplo, River Glide Pathway. Em um lado ele é um terreno azul e no outro lado ele é a mesma coisa, só que é vermelho. Então, é uma outra carta, né? Tipo, você tem duas cartas em uma. Então, na prática, você tem esse terreno na sua mão. Ele é esse terreno aí, né? Que adiciona mana azul. Mas na hora de baixar, você pode escolher se você quer que ele entre adicionando mana azul ou mana vermelha. Então, isso resolve muito problemas de zika no geral. Porque você vai ter no turno 1 a mana que você quer. Tipo, se você tem um deck de duas cores, vermelho e azul, por exemplo. Ah, André, tô com minha mão aqui, mano. Eu preciso, tipo, sei lá. Se você tem dois desse aqui, por exemplo, você já tem mana das duas cores. Então, essa carta aqui é muito legal. Permite bastante decks agros, né? Porque às vezes você tem um Mardu agro. E aí, no primeiro turno, você precisa fazer um drop 1. No turno 2, um drop branco ali. Mas, no primeiro turno, você precisa fazer um drop 1 vermelho. No turno 2, você tem que fazer um drop branco, por exemplo. Aí, você tem, tipo, dois desses terrenos. No primeiro turno, você já baixa um, adiciona um vermelho. No segundo turno, dane-se o que o primeiro adiciona. Porque agora você quer um que adiciona branco. Aí, você vai curvando legal. Eu acho esses terrenos muito bons. Provavelmente, eles vão jogar bastante. Eu adorei. E quero muito ver como eles vão funcionar. Porque é o tipo de carta que tira um pouco da zika do jogo, né? Porque é um terreno que vai entrar desvirado sempre e vai adicionar mana da cor que você quer. Aí, se assim, eu tô com um deck de três cores. E aí, tipo, mano, eu vim com esses terrenos e duas vezes eu fui lá e botei a mesma cor. Aí, tipo, já começa a ter uns problemas de deck building. Provavelmente, a culpa é mais sua do que da zika. Então, eu acho que esse terreno aqui vai recompensar bons deck buildings. E você vai ter, além do vermelho e azul, um branco e preto. Não tô mostrando a face de trás, né? Mas, é a mesma coisa, só que vai adicionar preto. É uma outra arte, um outro nome e tal. Você tem aqui o Clear Water Pathway, que é azul e preto. Você tem o Breath Loft Pathway. Branch Loft Pathway, que adiciona verde ou branco. O Needle Verge Pathway, que é vermelho e branco. E o Craig Crown Pathway, que adiciona vermelho ou verde. Então, show de bola. Acho que a gente vai ver muitos decks de duas e três cores aí que são agressivos. Eu adorei esses terrenos. Os azar são bonitas também. E, meus amigos, eu acho que é mais ou menos isso. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Desculpa se eu falei rápido demais, se eu passei muito brevemente por uma habilidade específica. É que vocês não fazem ideia de como essa semana é corrida pra gente aqui pelos spoilers. É muita coisa. O Wizards anunciou uma pá de coisa hoje. A gente teve vídeo de mecânica. Tá tendo esse segundo vídeo de hoje aqui falando sobre os spoilers na parte 1. Amanhã de manhã, lá por volta das 11 horas da manhã, meio-dia. A gente tem ouvido o vídeo resumindo a live de uma hora e tanto que eles fizeram hoje. Falando todas as novidades do ano que vem. É amanhã à noite. Já tem a segunda parte dos spoilers. Enquanto isso, tem live toda tarde de várias horas. Tem play, tem um monte de coisa. Então, assim, é muita correria. É claro que vale muito a pena o meu hype, tá? Meu Deus do céu, tá nas nuvens. Eu espero que vocês estejam curtindo, se informar sobre Zendicar com a gente por aqui. Valeu? Meus amigos, muito obrigado por terem assistido. Não se esqueçam da Liga Médica que está na descrição do vídeo. Confiram lá. Comprem pelo Marketplace. Usem o cupom MOTIVO19 para ganharem um descontinho. Para, na verdade, para terem uma chance maior de ganhar o cupom, né? Que é muito melhor. Você tem uma caixa de Zendicar, né? Enfim. É isso aí, meus amigos. Muito obrigado por terem assistido. Um abraço. E falou!